Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canário do alemão. Tudo bem gente? Pessoal, meu canário morreu. E agora, o que fazer? Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Vídeo curto, vídeo rápido. Só para tirar aí essas dúvidas, se alguém tem esse tipo de dúvida. Vai ajudar bastante aí, eu tenho certeza. Beleza? Então vamos lá gente. Você está criando canários, apareceu um canário morto ali na sua gaiola. Adoeceu, morreu. Imediatamente, tira essa gaiola no meio das outras lá. Já era para você ter feito isso. Se seu canário estivesse doente, já separa dos outros canários. Mas se morreu de repente e você não teve esse tempo de separar, já pega essa gaiola coloca em um local separado ali para você fazer a higienização dela. Pega esse passo, descarta num local adequado aí, tá bom? Ou enterre em algum cantinho, vê o que você faz aí, tá? Mas é... E observe na gaiola. Quando você retirar essa gaiola do local, observe se dentro dela tem formigas, se você encontra alguma coisa ali que não devia estar ali dentro, tá bom? Dá uma olhadinha, tira o forro, olha por baixo, olha na gaiola toda, tá? Olha se você consegue ver ali alguma praga, algum piolho, formiga. O local onde a gaiola estava colocada ali, observe também o local, atentamente ali, para ver se não tinha nada ali que seu pássaro possa ter comido e morrido por causa daquilo ali, porque foi uma morte repentina, né? Do nada. Então é você, seu pássaro apareceu morto, já pega a gaiola, separa, observa a gaiola, faz um raio-x na gaiola aí, se você encontra qualquer coisa. Encontrou? Elimina esse foco. Encontrou formiga? Elimina esse foco de formiga. Encontrou praga aí, piolho, ou outras coisas que sejam? Elimina aquilo ali, né? E cuidado com os outros canários. Pega essa gaiola, lava essa gaiola, faça a higienização dela, tá? Com água sanitária, é água e água e cloro. Água e cloro, tá bom? Eu lavo minhas gaiolas aqui, quando eu quero desinfetá-las, eu lavo ela, eu coloco um litro d'água pra lavar com um litro d'água, eu coloco um copo americano de cloro puro. Cloro puro. Borrifo na gaiola inteira, tiro poleiros, tá? Que é o que você tem que fazer também. Retira poleiros, fundo, borrifa na gaiola inteira, mesmo ela sendo de madeira ou ferro, borrifa aquele produto ali na gaiola inteira, deixa a gaiola no sol com aquele produto ali, aguardo uma meia hora, vá lá e esguincha a água, lava tudo, poleiro, forro, esfrega tudo, comedouro, o que tiver na gaiola, lava, deixa no sol secar. Até secar, secar mesmo, sol pelando e o sol quente, deixa secar. Secou a gaiola, tá desinfetada, pode colocar outro pássaro. Tá bom, gente? Mas a gente tem que ter esse cuidado aí, se aparecer qualquer pássaro morto aí, na sua gaiola aí, se morrer, seu pássaro morrer. Tá bom, gente? Então é isso aí, vídeo curto, tá? Só pra tirar um pouquinho dessas dúvidas aí, e espero que não aconteça isso com vocês aí, de pássaros seus vier a morrer. Tá bom, gente? A gente, né, eu torço pra que vocês sejam felizes aí, com suas aves aí, com seus pássaros. Beleza? Então é isso aí. Um abração, tá? Fiquem com Deus. Tchau, fui. Até mais, gente.